Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo o vestibular 2019 da Unifeso. Eu vou fazer agora a questão 28 da prova de Física. A questão fala assim, a figura descreve em um diagrama PV os gráficos de duas transformações de uma dada massa de gás ideal a partir de um estado de equilíbrio termodinâmico A. Na primeira transformação, o gás evolui para outro estado de equilíbrio B, no qual a sua temperatura é Tb. Na segunda transformação, o gás evolui para um novo estado de equilíbrio C, na qual sua temperatura é Tc. As temperaturas Tb e Tc são tais que... Então, a gente sabe que o gás estava no estado A, ele foi para o estado B. Depois, ele saiu do estado A e foi para o estado C. Então, para resolver essa questão, eu vou usar a lei geral dos gases perfeitos. Qual é a lei geral dos gases perfeitos? É o Piviti-Povotor, né? O famoso Piviti-Povotor. Beleza? Só que o que a gente sabe? Que tem duas transformações. A primeira transformação é de A para B. Então, eu gosto de escrever assim, ó. Antes e depois. Aí, aqui eu coloco essas constantes, ó. P₀, V₀, T₀, P₀, P, V e T. Então, agora eu vou tirar esses dados do gráfico. Beleza? Então, pensa comigo o seguinte. Quando eu estou no estado A, a minha pressão é T₀. Então, a pressão aqui é T₀, certo? Qual é o meu volume? Ah, bora, o volume está aqui, ó. O meu volume é T₀. E a temperatura é T₀. Quando eu evoluo para o estado B, a gente viu que a pressão vai para 4 vezes zero. Beleza? E o volume que a gente vai olhar aqui para baixo vai ser 2 vezes zero. Eu quero saber quem vai ser o T₀, né? Então, vai ficar assim, ó. P₀, V₀, T₀ é igual a 4P₀ vezes 2V₀, divididos por TB. Então, eu sei que P₀, V₀, T₀ vai ser igual a 8P₀, V₀ sobre TB. Então, eu vou simplificar o P₀, V₀ com P₀, V₀ e vai sobrar para mim que TB é igual a 8P₀. Show? Agora, eu vou fazer a segunda transformação. Qual é a segunda transformação? É de A para C. Então, a gente vai ter o seguinte, ó. Para o antes e o depois, a gente vai ter os seguintes valores. P₀, V₀, T₀. Né, ó. P₀, V₀ e T₀. No estado C, a gente vai ter o quê? 2P₀, né? Então, ó, PVT vai ficar 2P₀. O volume, 4V₀ e aqui vai ser T₀, beleza? Então, vai ficar assim, ó. P₀, V₀, T₀ vai ser igual a 2P₀ vezes 4V₀, divididos por T₀. Né? Então, a gente sabe que P₀, V₀ sobre T₀ vai ser igual a 8P₀, V₀ sobre T₀. Simplificando os P₀, a gente chega à conclusão que T₀ é igual a 8P₀. E aí, a gente pode dizer o quê? Se T₀ é igual a 8P₀ e T₀ é igual a 8P₀ também, a gente pode dizer que T₀ é igual a T₀. T₀ é igual a T₀, a resposta é a letra C, beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo. Abraço.